Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo DJ 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 Millie, solta a putaria O DJ Millie convocou as amigas, avisa lá Que o leve tá chegando com várias garrafas Oi de bebida, ela fica na brisa Aproveita hoje a festinha clandestina Quem não transa vai embora, só quem pode fica E ela fica, fica, ama a Santadinha Ela fica, fica, ama a Santadinha Ela fica, fica, ama a Santadinha Ela fica, ama a Santadinha Já não pode explanar, Bolsonaro chama a polícia Quem não transa vai embora, só quem pode fica E ela fica, ama a Santadinha Ela fica, ama a Santadinha Que o leve tá chegando com várias garrafas Oi de bebida, ela fica na brisa Aproveita hoje a festinha clandestina Quem não transa vai embora, só quem pode ficar E ela fica, ama a Santadinha Ela fica, ama a Santadinha Ela fica, ama a Santadinha Só não pode explanar, Bolsonaro chama a polícia Quem não transa vai embora, só quem pode fica E ela fica, ama a Santadinha 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 Esse, esse é o DJ Miller, o chefe da putaria O chefe da putaria O chefe da putaria O chefe da putaria